Kondo-san! O filho mais novo estava muito chateado com isso. Um gato não me serve de nada. O que eu posso fazer com ele? Não fique triste. Um dia você vai entender por que eu fiz isso. Ele é um gato muito inteligente. Não muito tempo depois, o fazendeiro morreu. Os três filhos receberam suas heranças. O filho mais novo nem olhava para o gato. E o gato ficou muito triste quando percebeu que seu novo dono o tratava com desdém. Vai descobrir que recebeu a melhor herança de todas. Vou provar para você. Me dê um saco vazio, um chapéu e um par de botas. O irmão mais novo ficou muito surpreso quando ouviu o gato falar. Como ele era curioso, trouxe o que o gato havia pedido. O gato começou a se vestir na mesma hora. Colocou o chapéu na cabeça e calçou as botas. E então foi na frente do espelho para se admirar. Com esse chapéu e com essa bota, fiquei incrível. Combina com meu belo pelo amarelo e meus lindos olhos verdes. Pareço da realeza. Ele começou a executar seu plano. Colocou alface e cenoura em um saco e se dirigiu para a floresta. Ao chegar, deixou o saco aberto e se escondeu atrás de uma árvore. Alguns minutos depois, um coelho faminto que passava sentiu o cheiro da comida e entrou no saco. O gato fechou o saco com o coelho dentro e correu para o palácio. Havia guardas na entrada do palácio. Pare agora mesmo! Quem é você? Não pode entrar aqui! Eu sou o servo do Lorde Carabás e preciso ver o rei. Trouxe um presente a pedido do meu mestre. Não foi difícil convencer os guardas a deixá-lo entrar com suas botas brilhantes e chapéu estiloso. Eles o levaram perante o rei. O gato de bota se inclinou diante do rei. E então tirou o coelho do saco. Vossa majestade, tenho um presente do Lorde Carabás, com o devido respeito. Ah! Um coelho! Muito obrigado! Diga ao seu mestre que eu aceito. Com o tempo, o gato de botas deu ao rei muitos presentes diferentes em nome do Lorde Carabás. Ha, 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 ha! O rei, intrigado, decidiu conhecer quem era esse tal Lorde, que lhe oferecera tantos presentes. Um dia, o rei, a rainha e a princesa, instruídos pelo gato de botas, partiram para o castelo do Lorde Carabás. Aproveitando essa oportunidade, o gato de botas correu até seu mestre para lhe dar instruções. O rei pode passar pelo rio a qualquer momento. Vá para lá e finge que está se afogando. Grite por ajuda enquanto passamos. Eu esconderei suas roupas. O que está planejando? Do que serve todo esse teatro? Não tenha medo. Apenas faça o que eu digo. Seguindo as instruções, o jovem confuso foi até o rio e esperou que eles chegassem. Na estrada até o castelo do Lorde havia várias fazendas. O rei passará por aqui. Se ele perguntar a quem essas terras pertencem, diga que pertencem ao Lorde Carabás. Entendido? Senão o rei ficará muito bravo e punirá todos. É claro, senhor. Como quiser. O gato de botas avisou todos os trabalhadores que encontrou na estrada. E depois disso, ele finalmente chegou ao castelo onde vivia um gigante com poderes mágicos. O gato de botas bateu em sua porta. Quem está aí? Quem se atreve a tirar a minha tranquilidade? Eu sou o servo do Lorde Carabás. Meu mestre e rei logo chegarão ao seu castelo. Eu gostaria de descansar um pouco, se não se importa. Me deixará entrar? Tudo bem. Pode entrar. Uma vez que entrou, o gato começou a conversar com o gigante. Ouvi dizer que tem poderes mágicos, mas eu não acredito. Dizem que pode se transformar em animais. Isso é verdade? Claro que posso. Por que você não acredita? Por exemplo, pode se transformar em um leão? Isso é fácil. Pronto. Agora eu sou um leão. Com medo do que acabara de ver, o gato pulou em cima do armário. Tá legal. Tá legal, maravilha. Mas pode se transformar em um rato? Mais fácil ainda. O gigante se transformou em um minúsculo ratinho. O gato o pegou e o guardou dentro de uma pequena caixa. Ele voltou à floresta para soltar o ratinho e foi ao encontro do rei. Olá, gato de botas. Chegou na hora. Vamos indo. Aham. Assim que a carruagem real atravessou o rio, eles ouviram alguém gritando. Socorro! Socorro! Me ajudem! Soldados, ajudem. Ele tá se afogando. Os soldados correram para salvar o rapaz que contou uma história. De que ladrões haviam roubado suas roupas. Os soldados então pegaram roupas na carruagem e o vestiram. Majestade, apresento o Lorde Carabás. A minha vida serviu-lo, majestade. Embora o irmão mais novo não entendesse o que estava acontecendo, ele entrou na onda do gato de botas. Esta é minha linda rainha e a minha filha, a princesa. Encantado em conhecê-la, Vossa Alteza. E agora, vamos ao seu castelo. O irmão mais novo e a princesa se apaixonaram à primeira vista. A princesa era uma linda jovem e o irmão mais novo. Que fingia ser o Lorde Carabás, era muito bonito. Eles continuaram na estrada e o rei perguntou a todos quem encontrou. Me diga. De quem é essa terra? Do Lorde Carabás, meu rei. Do Lorde Carabás, meu rei. Do Lorde Carabás, meu rei. Do Lorde Carabás. O rei ficou muito satisfeito com tudo o que viu. Meu jovem. Parece que você é amado e poderoso por aqui. O plano do gato de botas estava funcionando perfeitamente. Quando chegaram ao castelo, comemoraram com uma festa maravilhosa. Naquela noite, o irmão mais novo, que havia se tornado Lorde Carabás, pediu ao rei a mão de sua filha em casamento. Queria que a minha filha tivesse um marido poderoso, rico e inteligente e respeitável, assim como você. Se a minha filha aceitar, você pode ter a sua mão em casamento. Pouco tempo depois, a princesa e o Lorde Carabás se casaram. Viveram felizes para sempre em seu castelo. E o gato de botas nunca saiu de seu lado. Ah, papai, agora eu entendi o que você quis dizer. Era uma vez... Um comerciante muito rico. Ele era tão rico que nem mesmo ele sabia quanto dinheiro tinha. Esse comerciante tinha três filhas. Duas eram egoístas, preguiçosas e mal educadas. Mas uma era incrivelmente educada, generosa e amorosa. Com seus cabelos castanhos e grandes olhos verdes, ela era linda e de bom coração. E por isso, seu pai a chamava de Bela. Bela nunca gostou de incomodar o seu pai. Suas irmãs, por outro lado, só pensavam em dinheiro, vestidos e joias. Por isso, seu pai amava mais a Bela do que as outras. Certa noite, Bela sonhou com um lindo príncipe alto e de cabelos escuros. Em seu sonho, ela estava usando um vestido maravilhoso. Enquanto dançava com o príncipe. No final da dança, o príncipe lhe deu uma rosa. Quando Bela acordou, estava sorrindo e dançando por causa do sonho que havia tido. Suas irmãs ficaram chocadas e cheias de ciúmes. O tempo foi passando. Até que um dia, o pai da Bela recebeu uma notícia terrível. Uma forte tempestade atingiu seus navios cheios de mercadorias. Todos afundaram e ele perdeu toda a sua riqueza. Nós perdemos tudo, filhas. A única coisa que nos resta é essa casa. Eu sinto muito. Não fica triste, papai. Nada disso importa desde que estejamos juntos. Eu vou orar todo dia pra nossa sorte mudar e te ver feliz. Eu tenho fé que em breve seremos ricos de novo. Não muito tempo depois, eles receberam boas notícias. Um de seus navios não havia afundado. E ao saber disso, o comerciante com alegria se dirigiu ao porto. Nós estamos salvos agora. Somos ricos de novo. Depois que eu vender toda a mercadoria, o que gostariam que eu lhes trouxesse? Eu gostaria de vestidos e sapatos caros. E belas joias preciosas. Querido pai, desejo que você volte bem. Eu não quero nada. Mas se puder me trazer uma rosa, eu vou ficar muito feliz. O comerciante se despediu de suas filhas e foi para o porto. Mas quando ele chegou, não podia acreditar no que via. O navio estava destruído e todas as mercadorias tinham sido perdidas. Então, nada havia mudado. Eles ainda estavam pobres. Infelizmente, a caminho de casa, sem perceber, ele entrou na floresta. Por algum tempo, ele tentou encontrar a estrada. Mas a essa altura, ele e seu cavalo estavam muito cansados. De repente, ele avistou uma luz ao longe. Estava anoitecendo, então ele correu em direção à luz. Um magnífico palácio apareceu diante dele. Era um palácio com luzes ao redor e um jardim enorme. O palácio tinha um ar misterioso. Quando o comerciante chegou aos portões, eles se abriram por conta própria. Após passar por um caminho com muitas árvores, ele chegou à porta do palácio. Que também se abriu por conta própria. Mesmo sem entender o que estava acontecendo, Ele entrou. Boa noite. Tem alguém aqui? Ele passou pelo enorme salão e pelos quartos, perguntando se alguém estava em casa. De repente, ele se viu diante de uma mesa, cheia de diferentes tipos de comida, sobremesas e frutas. Como ele estava com muita fome, se sentou e comeu até ficar cheio. Vagando por todos os aposentos, ele procurava um lugar para dormir. Ele encontrou um belo quarto no andar de cima. Bem, não há o que fazer agora. Quando os donos do palácio chegarem, eu iria agradecer por tudo. Ele se deitou na cama e adormeceu. No dia seguinte, quando ele desceu, encontrou uma linda mesa de café da manhã que havia sido preparada para ele. Acho que recuperei a minha sorte. Tem até um suco bem fresquinho. Mas eu tenho que ir agora. Mesmo que eu não tenha te conhecido, muito obrigado. Adeus. Ele foi até o jardim e assim que se aproximou dos portões, viu uma linda roseira. Eu vou levar essa rosa como lembrança à Parabela. Ela vai gostar muito dessa rosa. Quando pegou a rosa, na mesma hora, ele ouviu um barulho vindo de trás. Quando ele se virou, havia um monstro. Era um monstro assustador, com mãos pretas cabeludas, boca e olhos enormes e dentes afiados. Eu fiz de tudo para tornar sua estadia confortável. Como ousa pegar essa rosa sem permissão? Me desculpe, senhor. Não foi por mal. Eu tenho três filhas e prometi levar uma rosa para uma delas. Peguei para minha filha. Me perdoe, senhor. Então você tem três filhas? Sim, meu senhor. Bom, senhor. Posso te perdoar, mas com uma condição. Uma de suas filhas deve vir ficar comigo de bom grado. Se nenhuma delas vier, irei puni-lo severamente. Aqui. Estou lhe dando meu cavalo, mais veloz. Espero vocês dois dentro de uma semana. Se uma delas não vier, pagará o preço por sua insolência. O comerciante, desesperado e temendo por sua vida, subiu no cavalo e foi direto para casa. Ele explicou às suas filhas tudo o que havia acontecido. Qual de vocês três virá comigo? Eu não posso viver com um monstro. A Bela é responsável. Ela que vá. Sim. A culpa do senhor ter encontrado esse monstro é dela. Ela deveria ir. Tudo bem. Tudo bem. Não se preocupa. Eu decidi. Eu vou com ele. E eu vou te salvar. Minha linda filha. Está indo por minha causa. Sinto muito. Não fica triste, papai. Tudo vai ficar bem. Quando chegaram ao palácio, tudo estava como antes. O fogo queimava na lareira, a mesa estava repleta de comida e todas as luzes estavam acesas. Como os dois estavam famintos após a longa viagem, sentaram-se à mesa para jantar. Pouco tempo depois, o monstro desceu às escadas. Boa noite. E seja bem-vinda. Eu sou a fera. Você ficará aqui com a minha vida. comigo? Sim, senhor. E eu queria muito aquela rosa. E não é culpa do meu pai. Ele só queria me trazer um presente. Seu pai partirá amanhã. E você ficará aqui sendo minha amiga. No dia seguinte, o pai de Bella foi embora. Vou sentir muito a sua falta. Me perdoe, filha. Eu vou sentir sua falta. Por favor, não se preocupe. A Senando, ela se despediu de seu pai dos portões do jardim. Os dias foram passando. E ela estava cada vez mais triste. Ela chorava todos os dias. Numa noite, enquanto ela se perguntava o que eu vou fazer com a fera, como vou me acostumar com isso, ele apareceu diante dela. Boa noite. Como você está? Confortável? Precisa de alguma coisa? Seu desejo é uma ordem para mim. Vir aqui por sua própria vontade me faz muito feliz. Ah, se ao menos pudesse gostar de mim, é porque eu sou feio. A Bella sempre falava a verdade. Eu não gosto de você, mas estou me acostumando. Você verá. Um dia ainda vai gostar de mim. Você não verá a figura do meu rosto, mas sim a vontade do meu coração. Isso é o que importa. E eles acabaram se tornando mesmo bons amigos. Eles tocavam piano juntos e cantavam músicas. Eles caminhavam pelo jardim e alimentavam os pássaros. Bella percebeu que a fera não era tão feia quanto ela pensava. Na verdade, ela começou a gostar dele. Numa noite, ela sonhou com seu pai e que ele estava muito doente. Na manhã seguinte... Bom dia. Essa noite, eu sonhei com meu pai. Ele estava muito doente. Por favor, deixa eu ir visitar meu pai por uma semana. Eu estou com muita saudade. você deixaria? Está bem, então. Uma semana apenas. Se passar uma semana e você não voltar, eu morrerei aqui. Não se esqueça disso. Eu prometo. Eu vou voltar logo. Então, vamos colocar este medalhão mágico em seu pescoço. Se fizer um desejo segurando com força, ele se tornará realidade. E assim ela partiu. Eu quero ver o meu pai. Ela apareceu no quarto do pai dela. Ele ficou tão feliz em vê-la que começou a se sentir melhor quase que de imediato. Eu senti tanto sua falta, Bela. Eu também senti a sua, pai. Suas irmãs não entenderam o que aconteceu e como ela apareceu de repente. Elas tinham inveja de Bela. Bela contou tudo ao seu pai. Contou que agora ela estava feliz e que ele não deveria ficar triste. Ela ficou uma semana na casa de seu pai sem perceber que o tempo passou rápido. Um dia, ela sonhou com a fera deitada no chão. Ao pensar que a fera havia morrido, ela ficou muito assustada. Ela percebeu que estava atrasada um dia. e se sentiu culpada porque não cumpriu sua promessa. Ele me disse, me disse que se eu ficasse mais de uma semana ele morreria. Que egoísmo da minha parte. Se algo acontecer com ele por minha culpa eu nunca serei capaz de me perdoar. Ela se despediu de seu pai e de suas irmãs. Pegou o medalhão, segurou com força e com um beijo fez o seu pedido. Ela apareceu no palácio da fera. A fera estava no chão com os olhos fechados. Sem esperanças, Bella não tinha ideia do que fazer. Eu não deveria ter te deixado sozinho. Por favor, me perdoa. Bella, pensando que havia perdido a fera, chorou em desespero. E de repente, a fera abriu os olhos. Finalmente eu percebi o quanto eu te amo. Seria capaz de amar alguém tão feio quanto a mim? É claro. Eu nunca vou me separar de você de novo. Aceitaria casar comigo? Sim, eu aceito. De repente, com uma luz ofuscante, o rosto da fera começou a se transformar. Um belo príncipe apareceu. Ele era alto e com cabelos escuros. Ah! Você é o príncipe que eu dancei no meu sonho. Sim. Uma feiticeira me transformou em uma fera. A única forma do feitiço ser quebrado seria se alguém aceitasse minha mão em casamento apesar de minha feiura. Muito obrigado por me salvar, Bella. Pouco tempo depois, o príncipe e a Bella se casaram. Trouxeram o pai de Bella e suas irmãs para o palácio e viveram felizes para sempre. Essa foi uma vitória da beleza interior. Era uma vez um lenhador que viveu há muito tempo com seu casal de filhos próximo de uma floresta. O filho se chamava João e a filha se chamava Maria. A esposa do lenhador, mãe das crianças, havia morrido e desde então eles passaram por momentos muito difíceis. Como eram uma família muito pobre, sobreviviam das ervas e frutas que colhiam na floresta. As crianças nunca reclamaram da situação em que viviam e sempre ajudavam o pai. Um belo dia, alguém bateu na porta. Era uma mulher com uma garrafa de leite. Eu venho da floresta vizinha. Houve um incêndio em minha casa e eu não tenho mais onde ficar. Eu também trouxe a minha vaca comigo. Se me deixarem ficar com vocês, eu lhes dou a minha vaca e o leite. O pai e seus filhos aceitaram a oferta. Pelo menos agora, teriam uma vaca que lhes daria a leite todos os dias. Depois de algum tempo, o pai deles casou-se com esta mulher. No entanto, continuaram a viver na pobreza. Numa noite, quando as crianças foram para a cama, o pai discutiu com sua nova mulher. Mas João estava escutando tudo. Olha só pra nós. Como podemos alimentar as crianças? Estou desesperado, não sei mais o que fazer. Bem, eu tenho uma ideia para resolver isso de uma vez por todas, mas eu não sei se você aceitaria. Amanhã, levamos as crianças para a floresta para catar lenha e acendemos uma fogueira. Damos um pedaço de pão para cada um deles e os deixamos lá. Não diga bobagens. Eu amo muito dos meus filhos. Não os abandonaria. Não se preocupe. Eles já estão bem crescidinhos. Poderão cuidar de si mesmos quando tudo melhorar. Procuraremos novamente por eles. Senão, nós quatro iremos morrer de fome. João era uma criança muito esperta. Então, quando ouviu os planos de sua madrasta, saiu correndo para catar pedrinhas. Um tipo de pedrinha especial que sua mãe havia lhe mostrado. Assim, as pedras brilhariam à noite e lhe mostrariam o caminho. De manhã, a madrasta acordou as crianças. João, Maria, acordem! Estamos indo para a floresta. Precisaremos pegar um pouco de lenha. A primeira coisa que João fez ao acordar foi colocar as pedrinhas no bolso. Enquanto caminhava pela floresta, discretamente deixava as pedrinhas caírem no chão. Eles adentraram até o coração da floresta. Quando pararam para descansar, a madrasta e o pai acenderam uma fogueira. Os serviram com um pedaço de pão e começaram com o plano. Crianças, por que não descansa um pouco na fogueira? Eu e o seu pai vamos pegar lenha e já voltamos. O pai deles estava muito triste, mas sem esperanças, seguiu com sua mulher pelo caminho de volta para casa. Ele olhou para trás e viu seus filhos pela última vez. Buscarei meus filhos assim que tudo melhorar. As crianças observavam a madrasta e o pai de longe até que sumiram de vista. Percebendo que a madrasta e o pai não voltariam, as crianças cansadas adormeceram junto à fogueira. Quando eles acordaram, era muito tarde e a lua estava brilhando no céu. Eu estou com tanto medo. O que faremos? Eu acho que eles não voltarão para nos buscar. Não tenha medo, Maria. Eu espalhei pedrinhas que brilham pelo luar pelo caminho inteiro. Nós podemos seguir as pedrinhas e voltar para casa. As crianças caminharam a noite toda e finalmente chegaram em casa de novo. As pedrinhas mostraram o caminho. A madrasta que abriu a porta ficou muito surpresa. O que vocês estavam fazendo na floresta até essa hora? Acontece que nós ficamos procurando por vocês durante todo o dia. Aposto que se esconderam. mesmo tendo tentado enganar as crianças, o pai abraçou com amor seus dois filhos. Graças a Deus vocês dois voltaram. Eu estou com os olhos inchados de tanto chorar. Mas a madrasta não desistiria tão facilmente. Sua real intenção era se livrar das crianças. Então ela perguntou como haviam encontrado o caminho de volta para casa e Maria contou tudo. Agora que ela sabia como haviam voltado, para casa, trancou a porta do quarto das crianças. Naquela noite, João não pôde sair para catar as pedrinhas. No dia seguinte, eles foram para a floresta novamente. Dessa vez, como João não tinha pedrinhas, discretamente deixou cair migalhas de pão pelo caminho. E a mesma coisa aconteceu. As crianças foram abandonadas na floresta mais uma vez. Estou com medo, João. Já está muito escuro. Como vamos voltar? Não se preocupe. Eu não consegui catar as pedrinhas, mas desta vez vamos seguir as migalhas de pão que eu deixei cair. Mas quando procuraram, não encontraram mais as migalhas de pão. Os pássaros tinham comido tudo. Mas onde estão as migalhas? Eles entravam e saíam por toda parte, mas não conseguiam encontrar o caminho. Não, não é. Esse não é o caminho. O que faremos? João, estou com frio. Está bem, Maria. Não se preocupe. Primeiro, precisamos nos aquecer. Logo encontraremos o caminho de volta para casa. Completamente assustados e exaustos, encontraram uma árvore oca. Entraram para se proteger e dormiram abraçados. Pela manhã, continuaram andando na floresta sem saber para onde ir. Dois dias se passaram. Não importava o caminho que escolhessem, não conseguiam achar o caminho de casa. Mais tarde, eles viram um pássaro em uma árvore. Olha só que pássaro lindo. Parece que quer mostrar alguma coisa. Será que ele vai nos mostrar o caminho para casa? Vamos segui-lo. Era um lindo pássaro azul. As crianças, por já estarem exaustas, começaram a seguir o pássaro. Eles viram que o pássaro tinha pousado na janela de uma casa. Puxa vida! Que casa linda! É como se o pássaro nos convidasse para entrar. Vamos! O que está esperando? Vamos lá. Vamos encontrar algo para comer. Quando eles chegaram mais perto, ficaram completamente maravilhados. Era uma casa todinha feita de chocolate, bolo e doces. As janelas eram feitas de creme e o teto estava coberto de doces coloridos. Então, eles começaram a comer a casa, arrancando pequenos pedacinhos. E aí, Maria, experimenta um pedaço dessa janela. Hum, deliciosa. Ah, eu quero muito provar um desses doces que estão no telhado. E aí, Maria, vou provar um pedaço da campainha. E assim, eles encheram a barriga com bolos, doces, creme e chocolate. Ei, tem alguém em casa? Uhul! Estamos aqui! Sem saber o que fazer, eles decidiram sentar na porta e esperar. Mais tarde, uma linda mulher com uma bolsa se aproximou deles. Oh, parece que tenho convidados. Sejam bem-vindos. Meu passarinho foi me contar que vocês chegaram. Vim o mais rápido que eu pude. Desculpa. Nós comemos um pouco da sua casa, mas a Maria e eu estávamos dois dias sem comer nada. Não tem problema. A minha casa é mágica. As partes que vocês comeram se renovam logo. Podem entrar, devem estar com frio. Se vocês não têm onde morar, podem ficar aqui comigo. naquela noite, naquela noite, eles tiveram uma cama confortável para dormir. E no dia seguinte, a mulher misteriosa preparou um belo e delicioso café da manhã para João e Maria. Na verdade, essa amável mulher era uma bruxa malvada com planos traiçoeiros. E ao acordar, João e Maria viram a figura de uma bruxa diante deles. Eles tentaram escapar, mas a bruxa pegou João e o trancou numa gaiola. Depois, ela jogou Maria na cozinha. Suas crianças idiotas, vocês caíram na armadilha da casa de doces. Eu quero que prepare os pratos que você e seu irmão mais gostam. Eu quero vocês dois bem gordinhos, pois eu vou devorá-los. Vamos, comece logo, eu não tenho tempo a perder. Tanto João como Maria eram muito espertos e para não engordarem, comiam apenas o necessário para sobreviver. Maria jogava fora a comida de seu prato quando a bruxa não estava olhando e João escondia a comida em seus bolsos. Maria, eu quero ver o quanto já engordou. A bruxa pegou primeiro a Maria para verificar seu peso. Menina, você está muito magra. acredita que vai se livrar de mim tão fácil assim? E depois foi até a gaiola onde estava o João e puxou ele pela roupa. A comida que estava em seus bolsos caiu no chão e ela entendeu na mesma hora o que estava acontecendo. Você pensou que poderia me enganar, hã? Eu mudei de ideia. Para que esperar vocês dois engordarem? Eu vou colocar vocês dois no forno hoje mesmo e esta será a punição de vocês. Muito furiosa, a bruxa saiu esbarrando em tudo pela casa. Até então, ninguém sabia que a bruxa era praticamente cega. Mas nesse momento, Maria percebeu claramente que a bruxa não conseguia enxergar quase nada. Maria estava chorando na cozinha. Como eles poderiam escapar? Maria, venha aqui. Eu quero que você olhe o forno e me diga se tem lenha o suficiente. O fogo estava alto, mas a Maria mentiu para a bruxa. O fogo está se apagando, senhora. Então, quero que coloque mais lenha. Rápido. A porta do forno está presa. Eu não consigo abrir. Está trancada. Mas que menina inútil você é. Magra e totalmente inútil. É isso que você é. A bruxa então abriu a porta do forno e sentiu que o calor do fogo era grande. Mas o que é isso? O fogo não estava apagando? Então, a bruxa se inclinou para dentro do forno para ver o que estava acontecendo. Aproveitando a oportunidade, Maria empurrou a bruxa com toda a força. Quando a bruxa caiu no forno, Maria trancou a porta rapidamente. Os gritos da bruxa podiam ser ouvidos por toda a parte. Socorro! Socorro! Maria abriu a gaiola e libertou seu irmão. Os dois se abraçaram fortemente. Estavam muito felizes. Querida irmã, agora estamos a salvo graças a você. Maria, espera. Vamos ver se encontramos alguma coisa aqui para o nosso pai antes de ir embora. Juntos, eles vagaram pela casa. Tinha uma porta que a bruxa sempre deixava trancada. Quando abriram essa porta, viram um baú cheio de ouro e joias. Vamos encher os bolsos e vamos levar essas joias para o nosso pai. Então, eles pegaram tudo o que podiam e saíram da casa entrando na floresta. Era como se todos os caminhos fossem iguais. Finalmente, avistaram a casa deles ao longe. Voltamos, papai. Estamos aqui! O pai abriu a porta na mesma hora e abraçou seus filhos. Ele estava muito feliz. Eu tenho uma notícia para vocês dois. Sua madrasta ficou doente e morreu. Eu cometi um grande erro abandonando vocês. Por favor, me perdoem. Eu estava com tanta saudade. Eu me arrependo do que eu fiz. Também sentimos saudades, papai. E sentimos muita falta da nossa casa. agora vamos esquecer isso e viver felizes. Eles tiraram as joias dos bolsos e as deram ao pai. O pai olhou para ele surpreso. O que é isso? Não somos mais pobres, papai. Somos ricos. Olha, papai, temos muita coisa para contar para o senhor. Não tem ideia do que eu e a Maria passamos. Naquela noite, eles se sentaram perto da lareira e conversaram até o amanhecer. os dias ruins foram deixados para trás e assim viveram uma vida pacífica e feliz. Era uma vez um velho fazendeiro e seu burro cansado que esteve com ele durante anos. O fazendeiro fazia farinha de milho e seu burro fiel carregava para ele. com o tempo o burro envelheceu. Ele não conseguia mais levar o milho até o moinho. Mas o fazendeiro precisava de um burro jovem, forte e cheio de energia. Embora isso deixasse muito triste, ele sabia que era hora de dizer adeus a esse burro que o serviu durante tanto tempo. Você está muito velho para carregar fardos pesados. Olha como você está sofrendo para carregar o milho até o moinho. Infelizmente vou ter que substituí-lo preciso de um burro mais jovem para te ajudar. Mas na minha opinião não precisa ficar chateado. Você gosta muito de música e sempre disse que queria fazer parte de uma banda. Esta é a sua grande oportunidade. Amanhã você poderá seguir rumo aos seus sonhos. Naquela noite o burro se deitou em sua tenda e sonhou. Ele estava feliz por finalmente ter sua liberdade. Mas também estava triste por deixar o seu dono. Satisfeito por ter cumprido seus deveres ele caiu em um sono profundo. No dia seguinte ele foi para a cidade de Bremen. Depois de algumas horas ele encontrou um velho cachorro chorando em frente em frente a uma casa. O que houve irmão cachorro? Me fala por que está chorando? E por que eu não choraria? Toda a minha comida acabou. Meu dono foi para a cidade a trabalho e até agora não voltou. E parece que ele não vai voltar tão cedo. Ele disse que poderia cuidar de mim mesmo mas nessa idade como eu posso encontrar ossos? O que vou fazer agora? Que triste mas você não precisa ficar chorando. Eu acho que é a chance de começar uma nova vida. O que quer dizer? Estou no mesmo barco que você então decidi começar uma nova vida. Vou para Bremen para montar uma banda então se você quiser pode tocar bateria nela. O cãozinho aceitou feliz a proposta do burro. Então eles pegaram a estrada juntos. Não passou muito tempo até encontrarem uma velha gata abandonada na porta de um jardim. Quando a viu desse jeito por curiosidade perguntou a ela. Irmã gata o que aconteceu? Por que você está tão triste? Miau! Oh! Eu era uma gata tão feliz. Costumava correr no jardim e subir em árvores. Todos os ratos tinham medo de mim. Mas agora que estou tão velha tudo o que sei fazer é me esfregar e dormir em um travesseiro. Os ratos pulam, dançam e fazem uma grande festa. Eles não se importam mais comigo. E por isso o meu dono decidiu me trocar por um gato mais novo que eu. Ah! Eu te entendo. Junte-se a nós e venha para Bremen também. Nós estávamos na mesma situação, mas decidimos mudar e agora vamos montar uma banda. Não gostaria de mudar de vida também? Mas é claro que sim! E minhas garras ainda funcionam. Eu posso tocar violão muito bem. Os três saíram juntos pela estrada. Não passou muito tempo até encontrarem um galo sentado em cima da cerca de uma fazenda. O galo parecia muito triste. Olá, irmão galo. Como está? Estou tão triste mesmo eu amando cantar. Estou velho demais e eu estou sempre atrasado e não consigo acordar meus donos. E por causa disso eles nem me levam mais por galinheiro. Você é o amigo que estávamos procurando. Estamos na estrada para começar uma nova vida e montar uma banda. Ainda não temos um cantor. Você gostaria de ser o nosso? Venha conosco para Bremen e comece uma nova vida. O galo aceitou a oferta com alegria e se juntou ao grupo. Eles seguiram pela estrada. Ah! Eles andaram, andaram e andaram por muito tempo. Começou a escurecer e eles estavam muito cansados. Eles decidiram descansar em uma árvore. O galo e a gata ficaram em cima da árvore. O cachorro e o burro ficaram embaixo dela. Eles estavam com muita fome, por isso não conseguiam dormir. Eles estavam pensando como passariam a noite em um lugar que não conheciam. Eu estou vendo uma casa. Estou vendo luzes pela janela. Eles devem ter comida. Acho que podemos comer e descansar lá. Vamos lá! Todos saíram correndo até a casa. O burro inclinou a cabeça na janela e descreveu o que viu para seus amigos. Foi bom mesmo. É, foi um bom trabalho. Parece que tem três bandidos lá dentro. Estão armados e tem muita comida em cima da mesa. Além disso, eles têm dinheiro e joias. O burro começou a elaborar um plano. Se a gente quiser entrar na casa e encher a nossa barriga, nós vamos ter que assustar os bandidos. Muito bem, já sei. O plano é o seguinte. Irmão cachorro, suba nas minhas costas. Irmã gata, suba nas costas do cachorro. E galo, suba nas costas da gata. Eu vou contar até três e no três vamos gritar todos ao mesmo tempo. Tudo bem? Um, dois, três. Com todos gritando ao mesmo tempo, eles fizeram um som estranho e assustador. Os bandidos que ouviram o barulho do lado de fora ficaram aterrorizados. Então, eles correram, deixando tudo para trás. Felizes com o sucesso do plano, os quatro amigos entraram. Hum, nossa, quanta comida gostosa tem aqui. Olha, tem até fígado e leite. Estão vendo o tamanho deste bife? Humilhe-meu, humilhe-meu. Eles se sentaram juntos à mesa e comeram até estarem satisfeitos. Após encherem a barriga, o sono tomou conta de todos. Então, apagaram as luzes e caíram em um sono profundo. Espionando do lado de fora, os bandidos queriam voltar na casa para descobrir o que estava acontecendo. escolheram um do grupo para ir dar uma olhada. Um de nós vai ter que voltar na casa. Vai ver o que está acontecendo e nos avise. Por que é sempre eu que tenho que voltar? Porque você é o mais inteligente e corajoso. Isso é sério mesmo? Sim, sim, é claro. Anda logo. Mas que otário caiu nessa? O bandido foi até a casa e entrou silenciosamente. No escuro, o bandido pensou que os olhos da gata eram puros. Como estava frio, ele chegou perto para se aquecer. A gata aproveitou a oportunidade e pulou bem na cabeça do bandido, arranhando-o até derrubá-lo. Quando o bandido tentou fugir, o cachorro deitado ao lado da porta atacou a perna do bandido. O burro, que estava observando tudo, deu ao bandido um bom e velho coice. Enquanto isso, o galo continuava cacarejando. corram, corram, nunca mais voltem para aquela casa. É muito perigoso. Tem criaturas terríveis lá dentro e tentaram me pegar e diziam fujam, fujam que eu vou pegar você. Depressa, vamos sair daqui. E assim, os quatro amigos acabaram conseguindo uma nova casa e dinheiro. Iam sempre para Bremen fazer apresentações. Os habitantes da cidade os conheceram e gostaram demais deles. O burro tocava gaita, o cachorro bateria, a gata tocava violão e o galo era o cantor. Os quatro amigos viveram felizes e realizaram seus sonhos até o fim de suas vidas. era uma vez uma mamãe cabra que tinha sete filhotes. Eles moravam em uma casa na floresta. A mamãe cabra amava seus cabritinhos e os protegia a qualquer custo. Ela estava ensinando a seus filhotes lições importantes para a vida. Eles eram tão fofos. quatro eram meninas e três eram meninos. Um dia, a mamãe cabra teve que ir ao mercado para vender manteiga e precisou deixar seus filhotes em casa sozinhos. Meus filhotes, eu preciso ir ao mercado e terei que deixar vocês sozinhos. Não abram a porta para estranhos. Está bem, mamãe. Quando a senhora chegar, mostre sua pata por debaixo da porta. Se for a sua pata, vamos abrir a porta. A mamãe cabra se despediu de todos os seus filhotes e partiu logo depois. Enquanto isso, havia um lobo traiçoeiro vagando pela floresta, procurando por alguma presa fácil. O lobo estava escondido atrás de uma árvore, esperando pacientemente que a mamãe cabra saísse de casa. Assim que ela saiu, ele bateu na porta. Ele queria aproveitar essa oportunidade. Quem é? Filhotinhos queridos, sou eu, sua mãe. Eu trouxe algumas frutas deliciosas. Abre a porta para sua mamãe. Espera um pouquinho. Eu conheço essa voz. Essa é a voz do lobo. Vocês lembram do que a mamãe nos falou? O lobo tem a voz grave. Por favor, tomem cuidado. Senão, o lobo vai comer vocês. Como o lobo não conseguiu fazer com que eles abrissem a porta, resolveu tentar novamente. Desta vez, ele afinou a voz para fazer parecer com a voz da mamãe. Meus filhotes queridos, eu estou trancada do lado de fora. Vamos, abra a porta para mim. Eu estou cansada. Eu trouxe comida para vocês. Por que estão fazendo a sua mãe esperar do lado de fora? A voz parece com a da mamãe, mas precisamos ter certeza. Mamãe? Por favor, mostra a sua pata por debaixo da porta. Se lembra do nosso combinado? Mostre a sua pata. Então, o lobo mostrou a pata por debaixo da porta. Depois de ver a pata escura do lobo, os cabritinhos concluíram que não era sua mãe. Vai embora! Vai embora! Você não é a nossa mamãe! A pata dela é branca como a neve! Como a neve! Nós não vamos abrir a porta! Não vamos abrir! Vai embora! O lobo ficou furioso. Então, foi até a padaria, comprou um saco de farinha, voltou para a casa dos cabritinhos e cobriu os pés com a farinha, os deixando completamente brancos. Isso deve funcionar. Eu vou pegar esses filhotes. Dessa vez, cabritinhos, vocês não vão escapar de mim. Mas o lobo havia se esquecido de uma coisa. Os cabritinhos eram muito inteligentes. Assustados com as tentativas do lobo de entrar na casa, juntos, eles bolaram um plano para detê-lo. Minhas irmãs e irmãos, eu tenho uma ideia. Acho que esse lobo não vai desistir tão fácil. Ele voltará para tentar nos enganar. Se esse lobo traiçoeiro vier à nossa porta novamente, mesmo que vejamos a pata branca, vamos olhar por baixo da porta. Se for mesmo a nossa mamãe, sentiremos o cheiro dela mesmo do outro lado da porta. Os cabritinhos fizeram um plano e sussurraram um para o outro. Todos eles tiveram uma tarefa diferente. Confiante, o lobo bateu na porta novamente com os pés brancos cobertos de farinha. Estava certo de que seria capaz de enganar os cabritinhos. Crianças, abram a porta. Sou eu, mamãe. Olha só o que eu comprei. Abro a porta. Eu tenho um presente para cada um de vocês. Aqui está minha pata branca como a neve. Olhem por baixo da porta. Vocês viram? Viram a minha pata branca como a neve? Quando os cabritinhos viram a pata branca, logo perceberam que era grande demais para ser a pata da mamãe. Sim, ela é branca, mas é enorme. Irmãos, é o lobo de novo, não é a nossa mãe. Vamos, está na hora do nosso plano. Está bem, mamãe. Eu já vou abrir a porta. Como planejado, cada um se escondeu em um lugar diferente. Se esconderam debaixo do cobertor, debaixo da cama, dentro do armário, dentro da lareira, dentro do relógio antigo atrás da cortina. E um deles foi para o telhado. Sua função era estar lá em cima. O plano estava funcionando perfeitamente. Finalmente, quando chegou o momento certo, o filhote puxou lentamente a corda presa à porta de dentro do relógio antigo onde ele estava escondido e a porta se abriu. Mamãe, a porta está aberta. Pode entrar agora. O lobo correu para dentro da casa, mas ficou surpreso ao encontrar o lugar vazio. Ele não via um único filhote sequer. De repente, ele notou algo se mexendo debaixo do cobertor. O lobo foi bem devagar e lentamente levantou o cobertor. Peguei você, cabritinho. Achou que poderia se esconder de mim? Você não pode enganar um lobo esperto como eu. Era a cabritinha mais velha que estava debaixo do cobertor. Ela estava com um pote de pimenta picante. Jogou a pimenta bem na cara do lobo. E o cabritinho debaixo da cama derramou o óleo nas patas do lobo. Havia óleo por toda a parte. O pobre lobo estava com a boca, o nariz e os olhos queimando. Ele não conseguiu se equilibrar no chão escorregadio e levou um baita tombo. Todo coberto de óleo, o lobo tentava engatinhar em direção à porta para tentar escapar. Socorro! Socorro! Está queimando? Está queimando! Alguém, por favor, me ajude! Os meus olhos estão queimando! Eu não consigo ver nada! O cabritinho escondido dentro do relógio antigo pôs a cabeça para fora e disse com uma voz de monstro. Vamos, peguem esse lobo traiçoeiro. Assim ele vai aprender uma lição. É isso que acontece quando tenta nos enganar. Os outros cabritinhos saíram de seus esconderijos e começaram a atirar os tomates que estavam separados na sala de estar. Jogaram todos os tomates no lobo que não podia correr com suas patas cheias de óleo. O cabritinho que estava no telhado jogou um balde de água fria no lobo que mal conseguia sair pela porta. O lobo saiu correndo o mais rápido que pôde. Olha, eu nunca mais volto nessa casa. Meus olhos estão ardendo por causa da pimenta que jogaram em mim. Eu estou com frio. Por causa da água eu estou coberto de tomates. Pareço um lobo ao suco. Eu deveria ter pensado num plano melhor, mas eu nunca pensei que esses cabritinhos me enganariam. Eu estou muito velho para isso. E esses cabritinhos são realmente inteligentes e suculentos. Mais tarde, a mamãe cabra voltou do mercado. Ela trouxe para seus filhotes muitas frutas e verduras para que pudessem crescer com saúde. Cada um deles gostava de uma fruta diferente. A mamãe não se esqueceu de nenhum deles e escolheu tudo com muito cuidado. Quando ela chegou em frente à porta, percebeu que a entrada da casa estava molhada. Ela olhou para o céu e não tinha nenhum sinal de que havia chovido. Então bateu na porta e chamou por seus pequenos. Meus filhotes, eu estou aqui. Podem abrir a porta. Eu estou tão cansada e com a mão cheia de sacolas. Eu tenho uma surpresa para vocês. Mostre a sua pata para a gente. Por debaixo da porta. A mamãe cabra mostrou sua pata por baixo da porta. Os cabritinhos perceberam que era mesmo a pata da mamãe. E a voz também era da mamãe. Então eles abriram a porta sem hesitação. A mamãe cabra ficou em choque quando entrou na casa. Estava tudo uma grande bagunça. Pimentas e tomates estavam espalhados por toda a parte. A mamãe cabra ficou apavorada. Meu Deus, o que aconteceu nessa casa? Tem tomates e pimentas por todos os lados. Vocês estão bem? Os cabritinhos contaram a mamãe cabra tudo o que havia acontecido naquele dia. A mamãe ficou muito triste, mas também orgulhosa de seus filhotes. Mais uma vez, ela percebeu como eles eram inteligentes. mais tarde, todos limparam a casa juntos e comemoraram com um jantar. Meus pequenos astutos, eu amo tanto vocês. Vocês foram muito bem hoje. Vocês trabalharam juntos e enfrentaram o lobo mau. Estou muito feliz por vocês. Eu estou orgulhosa por ser a mãe de filhotinhos tão inteligentes. Ela abraçou e beijou seus filhotes. No dia seguinte, todos foram à polícia denunciar o lobo. Eles contaram à polícia da floresta tudo o que havia acontecido. A polícia parabenizou os cabritinhos pela bravura e inteligência. Disseram também que se quisessem, poderiam se tornar policiais quando crescessem. Os cabritinhos ficaram muito felizes com isso. O lobo foi capturado e levado para longe. Sua punição foi nunca mais poder voltar para a floresta. Os sete cabritinhos viveram felizes para sempre, protegendo uns aos outros, exatamente como a mamãe cabra tinha ensinado. Era uma vez. Cuidado! Lá vai! Lá vai! Em uma outra manhã na fazenda, o cabritinho gênio usava sua nova máquina. Lá vai! Como sempre, o lobo mau estava escondido observando. Eu vou poder me lançar em qualquer lugar com este estilingue gigante. Por exemplo, o galinheiro. Sim, posso me lançar até o galinheiro. Seria ótimo. Seria ótimo, sim. O cabritinho gênio lançou muitos fardos de feno naquele dia, mas não tinha visto o lobo. Lá vai! Senhor lobo! Pare! Saia daí! Lá vou eu! Aí sim! Galinheiro, aí vou eu! O quê? O quê? Espera! Não, não, não! Espere, espere! Espere aí! Lobo mau! Você está feliz, está? Está? A gente está preso aqui! E como vamos descer agora, hein? O cabritinho gênio teve uma ideia. Espera um segundo! Essa não! Embora o cabritinho tivesse bolado um plano fabuloso, não tinha todo o material que precisava. Corda! Nós precisamos de uma corda! Estamos presos aqui para sempre! O que nós vamos fazer? Socorro! Socorro! Ah! Ei! Será que isso aqui dá? Não é o bastante! Precisamos de uma coisa mais longa! Ah, tudo bem! Eu tenho bastante disso! É isso aí! Desce mais! Um pouquinho mais! Mais! O lobo e o cabritinho gênio finalmente estavam no chão. Mas o lobo não queria sair do balde. Olha, eu vou indo embora antes que alguém me veja. Tá bom? Eu concordo! Vai embora! Eu não vou nem olhar! Eu não tô olhando! E então eles ouviram uma voz. Lá vai! Tchau! Tchau! Era uma vez uma cabrinha atleta que praticava basquete mas estava ficando exausta. Eu vou conseguir! Desde que instalaram uma cesta de basquete na fazenda, ela não parou de praticar. Eu consigo! Eu sei que eu consigo! Enquanto isso, na floresta, o lobo estava com muita fome. Estava admirando as estrelas. Essas estrelas, elas parecem peixe. E de ovos fritos. Ah! Que delícia! Então o lobo olhou para a lua e se lembrou do que o panda contou para ele. O panda havia contado que se ele morasse na lua, nunca passaria fome. Porque a lua era um queijo gigante. A lua é toda feita de queijo! E é um queijo gigante! E como eu chego lá? É tão longe se eu pegar a nave da cabrinha inventora. Mas eu sei que ela não vai deixar. Eu consigo! Eu sei que eu vou conseguir! Eu sei que eu consigo! Dessa vez eu consigo! Eu vou conseguir! A cabrinha continuou tentando, mas não conseguiu fazer mais cestas. O lobo sorriu com um plano em mente, porque já estava tramando algo para chegar até a lua. Cabrinha atleta! Você quer mesmo tentar acertar essa bola na cesta, não quer? É claro que eu quero! Eu posso te mostrar como fazer isso. Tá bom, mas sem trapaça, tá? Eu prometo! Sem trapaças! Legal! Combinado! Só tem uma coisinha que eu vou precisar. Da nave da cabrinha inventora. Tudo bem! Acho que consigo pegar! A cabrinha pediu à sua irmã a nave espacial emprestada. Depois de alguns ajustes... Estavam prontos para decolar. Espere por mim, queijo gigante! Eu já estou chegando! Queijo gigante? Depois de uma longa viagem pousar. A cabrinha atleta percebeu algo estranho quando pisou na lua. Nossa, que incrível como eu estou leve! Parece que eu estou flutuando, mas é porque a lua tem pouca gravidade. Agora eu consigo arremessar. A cabrinha atleta colocou a cesta na superfície da lua. Ela tinha certeza que ia conseguir enterrar dessa vez. Eu encerrei! Ah! Eu consegui! Viva! Que irado! Uh! Eba! Eba! Enquanto isso, do outro lado da lua, o lobo não teve tanta sorte. Não conseguiu encontrar queijo nenhum. Isso aqui não é queijo! Isso aqui... Isso é... Pedro! Pedro! Ho, ho, ho!